Tenta fugir, não consegue partir, se eu não me apoi Tico num filme, a noite me afirma, se eu fico pequenininho Mas é tudo demais, ela toda mimada, toda safada Fazer o que? Se ela quer sentar todo dia da semana Você me chama fogo, de repente tudo bem Sempre deu fogo, deixa você ter o meu alimento Faço só mais uma vez, oh meu bem, diz meu nome Faço só mais uma vez, oh meu bem Vou falar o que? Se eu sempre é a mesma história Liga e crota, se ela pode voltar Todas as suas amigas me odeiam, mas não pode Fala mal de mim, pra elas mães sempre voltam O nariz, é mais fácil aceitar Eu também não queria Fala mal de mim Fala mal de mim